Eu vou fazer uma salada de couve com um molho muito especial de laranja e pimenta. Eu vou começar cortando as laranjas. Oh! E essa mesma coisa? Cadê esse cheiro que tá saindo lá fora? Cara, então, porque eu tô com três homens na cozinha, vou dar a função pra todo mundo. João, por favor, lava a couve. Francisco, me ajuda aqui com a laranja. Gisele, pode cair? Quando o João terminar de lavar, a gente... Você lava a couve, tá bom. Você corta ali, né? Eu corto. Eu quero ver sua experiência com a faca e a couve. Eu quero ver isso. Por favor. Você faz com talo ou sem? Eu só tirei esse talo, é, a parte grande, mas o resto eu faço com talo. Tá bom. Pronto. Te dá uma função pra cortar a laranja pra mim. Só passar. Ela tem que sair assim, só os gominhos. João, sua função é, esse é o abanete, vou te dar um ralador. Vai, com força. Couve em feijoada normalmente refogada. Só que eu resolvi fazer a salada com a couve crua, porque ela crua, ela vai render mais. Ju, eu vou te dar um pouquinho de sal, coloca uma pitadinha na couve e amassa bem, por favor. Esse sal é grosso, né? É. Sal marinho, né? Sal marinho de verdade. Amassa com vontade, tipo como se você tivesse massageando, assim, carinho no pé da sua mulher, sabe? Ah, viu o cara assado, né? Isso é o que? Pra cansar a folha? Pra amassar a folha? É. Arrasou, João. Deixa eu ver como é que tá aí. Pô, muito obrigada. Tá demais. Então eu vou botar aqui, porque vai dar uma picante, você pode botar lá na pinta. Rabanete psicodélico. Pô, esse rabanete tá bonito, cara. Vou colocar a pimenta. As laranjas. Agora, o vinagre e o azeite. Agora sim! Coisa linda. Pô, isso aí tá... Tá tipo... Quase um vinagrete. E eu quero muito saber o que você achou dessa receita. Então deixa o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com quem você ama. Deixa o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.